e que saudade desse café da manhã galera olha só esse pão de queijo galera olha quentinho mãe gente olha só isso aqui nossa muito bom ele tem catupiry de catupiry requeijão mãe faz 34 anos que eu acho que catupiry é catupiry e requeijão aqui ó se você me ama dá uma mordidinha se você me ama me dá uma mordidinha pode comer nossa ele deu uma mordida mãe tipo quando você falava para mim morder legume eu só pegava um pedacinho a família de manhã não vai não vai gente meu pai ele não gosta de queijo fresco ele só é o queijo dele é derretidinho é meu pão com manteiga é o cafezinho pão com manteiga é o que eu gosto entendeu não adianta para mim colocar muita coisa e você gosta disso aqui pai ó você gosta disso aqui e ele olha o tiro barro mãe você viu que delícia que delícia gente